Ministro da Justiça Flávio Dino passou o vexame ao vivo na CNN ao detonar especialista que o criticou mas quando descobre que era petista veja o que aconteceu Salve Patriota, Zara Oliveira falando O Ministro da Justiça Flávio Dino passou por uma situação constrangedora ao vivo Estava na CNN, a apresentadora falou pra ele sobre um especialista que o criticou O Dino começou a detonar o cara depois foi interrompido e ficou sabendo que o cara era petista Olha o que aconteceu Viu um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade mas como nosso senhor Jesus Cristo é impossível a polícia federal e a polícia rodoviária federal fazer polícia de proximidade Ministro, esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano que foi o coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula ele deu uma entrevista pra Folha de São Paulo, conversei com ele hoje mais cedo e ele faz essa crítica da política de proximidade diz que o senhor não está atuando nesse sentido e eu queria realmente colocar essa pergunta pro senhor como é que o senhor responde a essa crítica que vem exatamente do que a Clarissa estava mencionando deste fogo amigo de dentro do PT Fogo amigo, fala aí Dino Eu, Raquel, não entro nesse mérito repito, se é fogo amigo, fogo inimigo e realmente nem sabia que tinha sido ele pois é meus amigos, petista não pode ver uma vergonha que já quer passar mas agora eu quero saber de você, a sua opinião esse mico do Dino merece uma gargalhada, sim ou não? deixe sua risada nos comentários e até a próxima